Olha esse calango, será que eles vêm pra cima? Fih, você entra no carrinho, dá uma volta, tem o tanque de água aqui, já pega a torneirinha a jato e taca ali a água. A tiazinha ali, fazendo drift, com a maquininha, tacando o lepau, vai pra lá e pra cá, olha o 360, olha. 180 graus, olha só. Fala galera, pora e pau num pori, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou dar uma volta ali na Darling Harbour, então bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like pra não perder mais nenhum vídeo. E se liga esse pássaro. Aqui já é o bairro de Pyrmont, morei aqui quando eu vim pra Austrália, morei aqui por um tempo. Então lembrasse que eu tenho quando eu tô aqui, é que eu ia de bicicleta pra escola de inglês segunda a sexta e eu tinha uma bicicleta elétrica. Então tipo, passava voando aqui, fica. Essa ponte aqui quando tá dia normal assim, cara, lotadão, então você vai passando só desviando da galera. Vou mostrar aqui os barquinhos. Se liga só. Se liga aquele barco pirata ali ó. Se liga como que é a Darling Harbour. E agora aqui, terça-feira de manhã, um dia depois do feriado da Páscoa. Olha, olha um peixe morto ali. Que isso. Que absurdo. Ó, já indo pro outro lado aqui da ponte. Se liga. Um lugar que muita gente vem quando chega em Sydney. Dá uma volta na Darling Harbour. Aí tem essa roda gigante ali. E aqui tem vários restaurantes que... É tipo turístico, né? Sei lá. Mas eu sei que... Aqui na época do verão, quando não tava rolando coronga vírus, era bem busy. Ó essa casinha aqui. Eu lembro que teve uma vez que eu tava voltando do trabalho, atravessando essa ponte de bicicleta. E aí tinha um barcão assim que ia passar aqui. Tinha que atravessar a ponte. E aí essa ponte se abriu. Então tipo, sobe ela. Voltando pro outro lado aqui. Se liga, tem a quantidade de barco. Ó o Fast Ferry. Esse daqui é tipo um transporte público. Que vai pra Manly. E ali também fica o Wild Life. O Wild Life. Tem o museu de cerâmica. E o Sea Life, que é tipo um aquário. Muito louco, velho. Esse lugar aí é sinistro demais. Mas eu fui ano passado ali. Que lugar top. Ó como que é a ponte aqui. Numa segunda-feira de manhã. Galerinha atravessando de bike. Caminhando. Pensando na vida. Refletindo. Não tem. E aí aqui ó. Antes tinha escada rolante aqui. Mas pelo visto tá reformando. Então a gente já vai descer a escada aqui. Vai colar ali na parte de baixo. Tá mostrando pra vocês ali a parte de baixo. Ali da. Perto do. Da água. Se liga só. Aí aqui ó. Cara aí de patinete. Tacando le pau. Ó. Aqui já é a parte de baixo. Será que eu acho Nemo por aí? Se liga a baleia ali em cima. Meu Deus. Ó. Aqui já tem vários restaurantes. Nessa parte aqui. Ó. Da Itália. Olha a tiazinha. No Uber Eats. Mandando ver. Olha o aviso aí. Por favor. Não alimente esses pássaros. Senão as gaivotas vão ficar loucas. As gaivotas aqui fi. Não tem dó não. Você vai ver comida no seu prato. Ela vai pra cima mesmo. Se liga essa partezinha aqui ó. A dança dos pássaros. Olha. Olha a felicidade. Tá abrindo as asas. Uma lembrança que eu tenho andando por aqui. É que quando eu cheguei na Austrália. Eu entreguei currículo em vários lugares aqui. Vários restaurantes nesse Darling Harbour. E eu cheguei a trabalhar em dois restaurantes aqui. Então eu vou estar mostrando pra vocês. Ali do outro lado ó. Aquele ali ó. Eu já trabalhei uma noite ali. Quando eu cheguei aqui. Meu inglês não era tão bom assim né. Não era. Não conseguia me comunicar da forma que eu consigo hoje. Que já é fluente. Mas na época. Eu tinha que tipo caçar emprego em qualquer lugar. Então. Eu saí procurando em restaurante. E eu saí entregando currículo aqui. Vários restaurantes aqui na Darling Harbour. E. No dia que eu entreguei. Eu consegui quatro oportunidades já. Então. De dois. De dois e quatro. Eu fiz o trial nos quatro. Que é tipo. Você trabalha por algumas horas. Às vezes você recebe por isso. Ou às vezes. Eles nem te pagam. Mas tipo. Foi bom pra mim. Porque daí eu já peguei uma experiênciazinha né. De como fazer as coisas e tal. E aí acabou que. Eu cheguei a trabalhar ali. No Siren. Onde eu vou mostrar daqui a pouco. E aí eles me chamaram pra trabalhar. E também me indicaram. Eu consegui no Sidney Tower. Que é alguma pessoa daqui da Darling Harbour. Tipo. Conhecer alguém de lá. E acabou que me indicaram. E aí eu fui fazer o trial lá. E eu tive que escolher entre os dois lugares. O Siren ou o Sidney Tower. Mas aí na época. Eu achei o Sidney Tower muito mais da hora. A vista lá era sinistra. Lá de cima. Então eu acabei optando por trabalhar lá. Ó. Aqui. Já atravessei a ponte ali. Desci por lá. Vim andando aqui. Você liga. O solzinho tá sinistro. Então ó. Aqui é o Siren. Aqui é o lugar que eu tava falando. Foi. Um dos primeiros lugares que eu trabalhei aqui. Então tipo. Na época meu inglês. Era bem mais ou menos sabe. Pra poder conversar. Então tipo. Foi uma experiência sinistra assim pra mim. Foi. Foi muito bom. Foi. Um desafio. Mas. Acabou que deu certo. Aí deu. Hard Rock. Café. Muito louco esse lugar. Então. Aqui eu já tô voltando ali. Vou tá mostrando essa parte aqui. Da Darden Harbor. Que tem umas coisas legais. Olha a estrutura do. Do lugarzinho. Acho que vai ter um elevadorzinho aqui ó. Se não me engano. Provavelmente. Olha o tiozinho de chapeuzinho. A mocinha tomando café. O outro jovem ali. Só de boa. Se liga. Pra cá. Olha o parquinho. Olha o parquinho. Olha o parquinho. Se liga no parquinho. Tudo molhado. Olha. Pra quem gosta aí ó. Como eu. Balanço. Tem tudo fi. As crianças aí ficam loucas. Aí ó. Subi até o topo ali ó. Olha o bagulho de cordas. Aí a criançada. Quanta felicidade. Olha. Olha o sorriso no rosto da menina ó. Que sorriso lindo. Se liga. Parque. Da. Água. Olha. Olha as crianças brincando. Que isso véi. Não dá não. Agora eu vou tirar minha roupa. Vou pular na água também. Olha o tiozão só. Olha que divertido ó. 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 Nossa. Olha o parquinho aí. As pessoas felizes. Olha só que da hora. Olha só que da hora ali. O sistema pra irrigação das águas. É o vaporzão. Não fio. Se liga só. Que doideira. Olha ali ó. Os caras ali de boa. Tomando um café. No gramado. Olha o carrinho ó. Esse carrinho aqui. Provavelmente é ele que limpa. Tudo esse negócio aqui. Olha que da hora. Tem uma parada por baixo aqui ó. Esfregão e tal. Olha aí ó. Que lugar pra você ficar de boa aí. Sentado na cadeira. Só de boinha. E hoje aqui parece feriado. Porque é um dia depois da segunda. Olha a galera no pingue-pongue. Olha a galera no pingue-pongue. Rapaz. Os caras é pro demais. E essas mesinhas aí ó. Fica aí gratuita. Você só traz a raquete. A bolinha. E play. Então. Quando eu cheguei aqui na Austrália. Como eu tava estudando de manhã. Segunda a sexta. Eu precisava tipo achar emprego em algum lugar que era tipo de tarde ou de noite. Então eu acabei procurando em restaurante. Porque seria uma boa forma de eu melhorar meu inglês aqui. E aí. Aqui. Foi o primeiro lugar que eu deixei meu currículo. Chama Brasa. Que é tipo um restaurante brasileiro. De churrascaria né. E aí. Enfim. Só pra eu tomar coragem de entrar e deixar meu currículo. Falar inglês com a pessoa. Demorei meia hora. O Brunão tava comigo. O Bruno Parma aí. Tava comigo. Você lembra dessa cena. Mas tipo. Acabou que. Você toma coragem e vai pra cima. Tá ligado. Esse que é o segredo. E aí galera. Vocês estão gostando. Se você estiver gostando aí ó. Já deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo. E se liga aqui ó. Você já é a parte aqui na Darling Harbor. Tem as paradas de fazer exercício. Ó. Você já faz várias coisas ali ó. Tem a barra. Pra você fazer uma barra. Tem todos os negócios aqui. Essa parte aqui ó. Se não me engano ó. É o Chinese Garden. Ó. Chinese Garden. Se liga que da hora. Vou dar uma explorada por fora aqui. Porque. Acho que pra entrar ali tem que pagar. Se liga essas carpas mano. Se liga. Se o Kiki tivesse aqui. Ia querer pescar. Tenho certeza. Olha o tamanho do bicho. Tá feedado. Olha lá ó. Os caras já deixam o aviso aqui ó. Please. Do not feed fish. Tamanho dos bichos. Se liga. Outro carrinho de lavagem aí ó. Olha só. Fih. Você entra no carrinho. Dá uma volta. Tem o tanque de água aqui ó. Já pega a torneirinha. A jato. E taca ali a água. Caralho. Olha o tamanho desse. Bicho mano. Olha esse calango. Será que ele vem pra cima? Rapaz. Não vou nem chegar mais perto. Porque ele tá de olho em mim. Agora se liga a obra de arte das aranhas. Olha. Mano. Olha o tamanho do bicho. Tá só de olho em mim. Olha o tiozinho no skate aí ó. E a galera no pingue pong ali. Tá rolando campeonato. Chinese versus Chinese. Olha as crianças felizes brincando. Que diversão. Meu Deus do céu. Olha só. É. Não tá funcionando não. Vocês acharam que eu não ia subir né. Vocês acharam. Vocês acharam que eu não ia subir né. Se enganaram. Se enganaram. Se liga esse visual. Olha o visual. Isso aqui é pra poucos ó. Parquinho vício de cima ó. Parquinho vício de cima. Uh. Olha quanta felicidade ó. Isso que é lugar feliz né. Isso que é lugar feliz ó. Olha isso. E aí galera. Se liga só. Vou mostrar pra vocês ali. Como que é a limpeza aí. Da Darlene Harbor. Só a tiazinha ali ó. Fazendo drift. Com a maquininha. Tacando o lepau. Vai pra lá e pra cá ó. Olha o 360 ó. Olha. 180 grados só. E antigamente nos dias de sábado. Sempre rolava fogos aqui. Então tipo. Aí no meio. Sei lá na onde que eles botam. Mas. Rolavam os fogos aí. Todo sábado à noite. Então esse é um lugar que a galera. Curte vir aí. A galera vem aí em família e tal. Fica aí sentado aqui. Tipo. Nesses lugarzinhos. Assistindo os fogos. Aí tem vários restaurantes né. Lugar mó da hora. Saca só. Aqui ó. Pertinho da roda gigante. E essas plataformas aqui. Eles construíram recente assim. Tem alguns anos. Aqui é um lugar de boa né. Pra ficar aí tranquilo. Olha aí. Vamos ver se aparecem uns peixinhos. Ali a Dory ali ó. Olha a Dory. Olha aqui ó. Quantidade de peixe. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas tem peixe pra caramba fi. Olha aí Kikinho. Se você ver esse vídeo aqui mano. Só jogar. Jogar o anzol com a isca. Já pega. Olha que da hora. Tanto de peixe. Será que vai pegar? Atravessando aqui embaixo da ponte. Que a gente foi no começo. Já é outro lado da Dory Harbor. Mais perto dos navios. Aí ó. Aí ó. O navio pirata. Que a gente viu no começo. Rapaz. Oi. Se liga só. Se liga só. Se liga só. Ó. Quem quiser ler aí. Dá um pause no vídeo. E aí. E aí fica mais de boas. Caralho velho. Olha que da hora. Olha lá o Sydney Tower. Onde eu tava falando antes lá. Se liga só. Vampire. O bicho é grande. Olha lá as. As bazookas ali. Rapaz. Imagina explodir os lugares. Só. E é isso aí galera. Vou ficando por aqui. E se você gostou do conteúdo que eu mostrei aí. Um pouco de Sydney. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Pra não perder mais nenhum vídeo. E te vejo no próximo vídeo.